Olá, Sandra. Olá, Catarina. Tudo bem contigo? Tudo bem. Parece que temos aqui um jogo a decorrer. Não é um jogo. É uma espécie de questão desafiadora para ti. O que fiz foi, coloquei um grão de arroz no primeiro quadrado. É verdade. E existem 64 quadrados no tabuleiro. Certo. E em cada quadrado consecutivo dupliquei a quantidade de arroz. Qual é a quantidade de arroz que achas que estará neste quadrado? Neste quadrado, deixem-me pensar um pouco sobre isto. Aliás, vou demorar um bocado. Aqui tens 1 e multiplicamos por 2. Então, isto será 2 vezes 2. Não, não. 2 vezes 1. O que é que eu estou a fazer? Agora, este é 2 vezes aquele. Então, isto é 2 vezes 2. Agora, isto é 2 vezes aquilo. Então, isto é... Ok, começamos a ter muitos 2 aqui e a multiplicá-los juntos. Então, isto é 2 vezes 2. Estou a tentar escrever de lado. Vezes 2. Este será 5 2 multiplicados. Isto será 6 2 multiplicados. Isto será 7 2 multiplicados. 8 2 multiplicados. 9 2. 10, 11, 12, 13. Então, tudo isto multiplicado. 8.192 grãos de arroz. É o que devemos ver aqui. Sabes, ontem à noite diverti-me e estive acordada até tarde. Mas aqui tens. Tu realmente contaste os 8.192 grãos de arroz? Mais ou menos. Ok, vamos assumir que sim. E se andássemos 4 passos à frente? Qual a quantidade de arroz que teríamos ali? 4 passos à frente, então. Vais multiplicar por 2. Depois, multiplicar novamente por 2. Depois, mais uma vez, multiplicar por 2. Multiplicar por 2 novamente. Então, é este número vezes... Vamos ver. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. Vezes 2 é 16. Então, vamos obter cerca de 120 mil. Cerca de 130 mil ao próximo disso. 131 mil e 72. Tiveste muito tempo ontem à noite. Ainda não estamos sequer próximo do meio do tabuleiro. Pois não. Isto é muito. Isto é muito arroz. Podíamos fazer uma festa. E que tal este último quadrado? Isto são 63 passos. Iremos ter 2 vezes 2 e vamos fazer 63 desses. Então, isto será um número muito grande. Na realidade, seria ótimo se tivéssemos uma notação para isso. Eu não contabilizei este, mas é do tamanho do Monte Everest, a pilha de arroz. E daria para alimentar 485 mil milhões de pessoas. Mas eu tenho uma questão. Quer dizer, sabes, foi um pouco duro para mim escrever todos estes dois. Isto também foi. Se eu fosse da comunidade matemática, iria querer algum tipo de notação. De certo modo, tens isto aqui. Eu gosto deste ponto, ponto, ponto e os 63. Isto compreendo eu. E é, poderias compreender isto. Mas ainda assim, isto é um pouco demais. E se, em vez de apenas escrevêssemos... Os matemáticos adoram ser eficientes, não é? Eles são preguiçosos. Sim, eles têm coisas para fazer. Eles têm que ir para casa, contar grãos de arroz. Claro. Sim, então, isto é, pega em 63, 2 e multiplica-os todos juntos. Este é o primeiro quadrado no nosso tabuleiro. Temos um grão de arroz. E quando duplicamos, ficamos com dois grãos de arroz. Sim. E quando duplicamos novamente, ficamos com quatro. Estou a pensar que isto é semelhante ao que estivemos a fazer. Apenas está representado de forma diferente. Sim. Bem, quer dizer, este que estás a fazer agora, sempre que vais adicionando estes paus de gelado, estás a criar ramificações. Um pau de gelado transforma-se em dois paus de gelado. E continuas a fazer isso. Um pau de gelado transforma-se em dois, mas agora temos dois deles. Então, aqui tens um. Agora tens um vezes dois. Agora, cada um destes dois ramifica-se em dois. Então, agora tens dois vezes dois, ou tens quatro paus de gelado. Em cada etapa, cada ramo, estás a multiplicar por dois novamente. Basicamente, apenas continuei a dividir tal como uma árvore faz. Exatamente. Agora posso realmente ver quanto é dois elevado a três. E é isso que temos aqui. Um vezes dois, vezes dois, vezes dois, que é oito. Isto é dois elevado a três. Quando vejo dois elevado a qualquer coisa, digamos n, n também poderá ser o número de passos a subir nesta árvore. Posso pensar nisso dessa forma? Sim, podes ver isto. Suponho que uma forma de pensar nisto é ver quantas vezes ramificaste. Mas aquela, aquela árvore, é na realidade ainda mais interessante. Acho que isto não conta, porque novamente este ramifica quatro vezes em cada ramo. Bom, e por que não? É diferente. Não será novamente dois. Então, o primeiro onde ainda não ramificaste, será quatro elevado a zero. Ainda não tens ramos. Este ramificaste uma vez. Então, agora isto é quatro elevado a um. Tens agora quatro ramos. Ai, eu gosto disto. E agora, cada um destes, então agora ramificaste duas vezes. Então, isto agora será quatro elevado a dois. Então, a base, ou o que chamamos de base quando temos uma potência, este quatro aqui, isto é, quantos novos ramos cada um destes ramos terá? Em cada uma destas, penso que podemos dizer junções... Vamos chamar-lhes junções. Junções. Ainda não ramificaste. Aqui, ramificaste uma vez. E aqui, duas vezes. Isto é interessante. Também porque quando olho para uma árvore, existem milhares de folhas, mas apenas um tronco. E quando na realidade sobes a uma árvore e olhas para o interior da árvore, verificas que apenas ramifica três ou quatro vezes. E isso demonstra o poder do crescimento exponencial. Sim. Sim. Sim.